Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes Eu sou Eduarda E a gente tá aqui pra mais um vídeo Testando receitas com Rox Energy Vocês já leram o título aí Dessa vez a gente vai fazer beijinho Um beijinho não vai ser como outro Por isso que eu tô com mozão aqui Beijinho eu acho que seria o branco, né? É, aqui a gente chama de beijinho Aqui a gente chama de branquinho Não sei como é que é na cidade de vocês No estado de vocês, no estádio que vocês estão falando Mas enfim, a gente vai fazer um docinho De Rox Energy Então vai ser com... Enfim, eu vou cortar aqui Vou mostrar pra vocês os ingredientes Mozão vai me ajudar aqui hoje, né mozão? Sim Ô rox, manda rox pro mozão Ô rox, manda rox pro mozão Ela tá viciada em birthday cake Eu adoro isso É, fica a dica aí, né? O cara tá propagando aqui, né? Mas enfim E uma camisa, né? Porque ela não serve as minhas Enfim, deixa muito like Se inscreve no canal Vou mostrar os ingredientes Então, cortou? Pessoal, já estamos aqui com nossos Rox Energy Mano, esse aqui é spoiler de um próximo vídeo que eu comprei Olha que coisa linda, maravilhosa Mas não vão ser esses aqui O mozão já tá ali, ó, preparando Oi mozão, dá um oi pro mozão Oi, a mozão já tá ali preparando as coisas Mas enfim A gente vai usar dois leites condensados aqui Zero lactose Porque a gente tem problema com lactose Mano, eu já comprei aqui até coisinha branca, gente Pra ajudar aqui, ó De festa Hoje vai ser uma festa Mas enfim, esse aqui é pro final E coco ralado também pro final Pra pro bezinho ficar completo, né mano? A gente vai fazer de dois sabores hoje De Acid Tubes A gente vai usar o E-Rox Kids E a gente vai usar o do Gummy Beer O mozão já tá ali preparando, meu Deus Não tem aniversário não? Aí o mozão também quer de bola Mano, eu falei pra vocês, Ox, manda esse aqui pra ela Ela quer beber isso aqui Ela quer fazer tudo com isso aqui Meu Deus do céu Tá, tu vai fazer esse aqui pra ti Olha pra mim Tu vai fazer pra ti E eu vou, não sei se eu gravo Vou botar no pós-crédito Enfim, mas a princípio o vídeo É pra vocês esses dois aqui E mozão tá viciado nesse aqui, né gente? Esse aqui é muito bom pra tomar com leite É o Burden Cake Recomendo É meu, um dos favoritos Mas a receita principal vai ser com Rocks de Gummy Beer E Acid Tubes Enfim Gente, lembrando Fogo, se tu é menor de idade Pede pra tua mãe, pro teu pai Ou um responsável, tá gente? Não mexam com fogo Mas aqui, mozão É maior de idade Por incrível que pareça, né mozão? Essa carinha de bebê Que não vai focar Pera aí Olha a carinha de bebê focando, ó Enfim, vamos cortar E vou mostrar passo a passo pra vocês Foi! Bom pessoal O mozão não quis explicar a receita Mas a gente vai explicar aqui Enfim A gente bota uma lata de leite Muito condensado, zé, lactose E fala aí mozão Quantas colheres de margarina? Acho que uma meia colher de margarina Dessa? Uma colher dessa Uma colher dessa De... Qual que é o nome dessa colher? Colher de... De chá? Uma colher de chá de margarina A gente pega aqui, ó Assim Mas um pouquinho menos Tu não tá me filmando Tô filmando Pouco menos Pouco menos Agora eu estraguei a margarina Pera aí Assim então Eu tirei a metade ali Enfim A gente vai botar A gente tem que ligar o fogo, né gente Lembrando Só façam isso na presença De um responsável Se for menor de idade Eu quase botei fogo aqui Mas beleza Bom, isso aqui não sai, né? Pega com uma outra colher Eu tenho que usar duas colheres Pra fazer o negócio Deixa eu mexer E daí O mozão vai mexendo Vou só... Vocês vão só ver depois, tá? Então Corta de novo aí E foi Olha aí, pessoal O mozão já tá aqui Mexendo Tem que mexer até Como é que é a receita aí? Tem que mexer Não pode parar Até dissolver a manteiga, ó Até dissolver Essa margarina Essa margarina aqui, ó E até ele ficar em ponto de brigadeiro Desgrudado a panela Até ele ficar em ponto Esse é o ponto de brigadeiro Quando ele é desgrudado a panela Hum, ó Bom saber E antes dele virar brigadeiro Meu Deus do céu A gente vai usar o nosso rox Senão não vai dar certo E a gente vai dividir um desse aí Em dois ainda, mano A gente vai pegar esse E dividir em dois Pra dar certinho Senão não vai dar Nossa, como é que tu vai querer fazer? Tu vai querer botar na outra daí? E a gente vai fazer na outra Exatamente Isso aqui é mulher inteligente, ó Porque daí a gente Ah, vai ter que ir no fogo Com o rox Exatamente Vai ter que pegar no finalzinho Ali a gente bota o rox Junto e começa a mexer Mas enquanto isso O rox pode ir no fogo? Pode Isso que a gente vai testar agora Fazer brigadeiro de rox Bom, pessoal Pausa aqui Se tu tá procurando cupom de desconto Esse é o momento certo do vídeo Enquanto a Duda tá preparando aqui Vocês tão ouvindo o barulho da panela Aqui, ó Basicamente ela tá mexendo Pra não queimar Muito importante Já usa aqui o cupom de desconto Rafa Nunes Tá aparecendo aqui Basicamente dá 15% de desconto Na compra do teu rox Qualquer compra no site Então usa meu cupom E é isso, então Bora pra receita de novo Falou Bom, pessoal A gente já tá fazendo aqui Inclusive Tá queimando, mano Esse aqui não é bom de fazer, mano Zero lactose Copo normal Pelo amor de Deus A gente vai usar o rox de ácido de tubes Se eu conseguir abrir com uma mão aqui Pra botar, mano Magicamente Será que a gente bota um inteiro? Ai Ai Mano Mano Isso aqui vai dar uma gororoba Tá ficando rosa o negócio Meu Deus Olha Olha a cor que ficou, mano Parece que eu botei nem squeak no negócio Meu Deus Pessoal Aconteceu uma coisa, mano O que aconteceu aqui, amor? Talhou o leite O leite Eu tô olhando Bom A gente usou o de E-Rox Kids Acid Tubes Botou um scope No que vocês estavam vendo ali E ele meio que virou Isso aqui Exatamente isso aqui Que não tá focando direito Mas virou isso aqui Peraí se eu botar pro sol aqui Pra luz Parece um guisadinho Mas pelo bem da ciência Eu vou provar pra vocês Mas, mano A gente vai fazer com o de Burger Cake Que é pra justamente usar com leite E vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se não vai talhar também Vamos ver se não vai talhar, né? Mas eu vou provar aqui A Muzão vai filmar a minha reação Provando isso aqui Que, mano O cheiro tá bom O cheiro não tá ruim Ai, gente Se eu passar mal Vocês deixam o like Pelo menos aí Usam meu cupom Bom, pessoal Eu falei que ia provar Olha o jeito aqui Foca aqui Aproveitar que tá a luz, amor Foca aqui, mulher Olha como é que tá Isso aqui, gente Mas, enfim Pelo bem da ciência Vamos provar aqui Mas o cheiro não tá ruim Ele só tá coalhado Sabe você sabe o guia coalhado? Pesquisa no Google Mano Tá muito quente Então é melhor que eu comprei Um monte de coisa pra botar na forminha, né? Não, não Vamos fazer pelo menos Pera aí Não posso botar aqui? Eu quero fazer o coalhado Ai, meu Deus Eu falei que até Beijinho de norte vai ter, mano Gente É só pro bem da ciência Tu vai tentar enrolar? E pra dizer Eu só vou botar coco por cima Porque enrolar vai ficar uma bosta Até porque ele não vai dar pra enrolar quente Até porque não vai dar pra enrolar quente Exatamente É só pra dizer que saiu um beijinho Pra gente não dizer que foi clickbait Que não foi nada Uma forminha Tu me arrependeu Vai derreter o papel A gente pega um pouquinho disso aqui Meu Deus do céu Não sei onde é que eu boto isso aqui Põe na forminha Põe na forminha Aí a gente vai fazer de espuminha Tá muito quente, meu Deus do céu Aí a gente pega aqui, ó Coco Eu jurei que ia ficar um bagulho rosa, gente Parece Mano, olha isso Tomara que o coco engane o Deu, gente Eu fiz um beijinho de rocks De acid tubes E rocks kits do acid tubes Galera, eu tô com medo de provar isso aqui, mano Quer um pedacinho, mãe? Não Eu cheiro Muito bom Receita rocks Não, gente Esse aqui de rock Esse aqui vocês não façam Corrível Mas a gente vai tentar o que é com leite Que é o Eu tenho que lavar minha mão, né Que é o birthday cake Basicamente, só com aquela birthday cake Esse aqui Que é pra tomar com leite Então a gente vai tentar fazer Porque é específico pra leite, né Como vai no fogo também, então, né Enfim Corta e eu Lavar minha mão Estamos aqui na tentativa número 2 De tentar fazer Beijinho de rocks O mozão voltou pra liga O que você tem a dizer, amor? Não sei Não sei se vai dar certo Mas dessa vez A gente não vai usar tanto assim A gente vai usar um pouquinho E a gente vai botar depois que já estiver pronto Senão, corre o risco de a gente perder mais uma Depois que estiver pronto A gente vai lá e mistura bonitamente Beleza? Então, enfim A gente vai fazer um pouquinho de birthday cake Que o mozão quer muito E um pouquinho de gummy beer Então Mas a gente não vai misturar no fogo, gente A gente vai misturar depois Então, cortou Temos beijinho, galera Não misturamos no rocks ainda Acabou de sair do fogo E, pelo amor de Deus, desligue o fogo Vamos pegar uma colher só Pra não desperdiçar De cada um Vamos fazer, ó Vai ter que se fazer aqui a mistura Se aproveitar que está mole ainda Uma colherzinha Deu E uma colherzinha com a outra Pra gente ver se vai ficar bom Ou não, né? Então Deu Daí a gente deixou o resto pra gente comer, né, gente? Porque se der ruim Pelo menos a gente fez Uma colher de cada um Vocês estão vendo aqui Bonitamente E a gente vai misturar Agora aqui, ó Esse aqui vai ser de birthday cake Que o mozão queria Que o mozão queria Então venha pra Foque aqui E a gente vai fazer aqui, ó Bonitamente A gente vai botar menos de meia, né, gente? Obviamente A gente não vai botar muito É mais pra dar o tempero Deu E a gente vai mexer Deixa eu só lavar aqui, ó Bonitamente A gente vai dar uma mexida Pra pegar o gosto do rocks Porque a gente viu que Mexer no fogo Não dá muito certo Lembrando que esse aqui é o com leite mesmo Birthday cake Esse aqui eu acho que ficou muito bom É, pelo menos Parece ser talhado Esse aqui não talhou, ó A gente não botou no fogo Enfim A gente vai fazer com O outro agora De gummy beer Deixa eu só fechar pra não Deus o livre Morar, esse aqui vai talhar A gente vai fazer com De gummy beer Também a gente vai botar Um pouquinho só aqui, ó Um pouquinho só Será que vai ficar azul? Vamos tentar, né, gente? Vamos lá E vamos mexer também A gente mexe Esse aqui tá com cheiro de Balinha de urso Já ficou meio azul Meio verde, na verdade Tá verde Tá verde o negócio E vamos ver, ó Um ficou meio Meio assim O outro ficou assim, ó Parece que eu fiz um de espinafre E um de tomate Mas enfim Eu vou deixar esfriar um pouco E vou enrolar eles bonitinho E depois eu trago pra vocês Então, cortou Galera, a gente vai preparar agora Os últimos dois Que deram certo De birthday cake E de gummy beer Vamos ver Eu vou preparar agora Vou botar na forminha Vou botar na minha mão Acho que tá quente ainda Pra botar na mão Mas enfim Vamos botar coco A gente prepara numa vasilha Mas eu não tenho uma vasilha Então vai ser na minha mão Ou melhor Eu acho que o melhor Eu faço aqui Eu pego uma tampa Eu boto coco Não boto muito Pra não desperdiçar Mas a gente bota coco A gente pega uma bolinha aqui Esse é o de birthday cake A gente pega uma coisinha bem generosa Bota assim Bota assim Tá meio mole Parece que A gente tenta fazer uma caminha com ele Uma caminha Eu vou queimar a mão Eu não vou queimar minha mão Mas olha só Como é que a gente vai fazer Meu Deus Ele tá muito mole Ele parece uma Deixa eu limpar minha mão aqui Rapidamente Até que deu certo Até que deu certo Vamos fazer agora Esse aqui Esse aqui tá muito pastoso Mas esse ficou mais firme Ficou mais pastoso Então esse aqui Pode ser que descer Posso até pegar na mão Esse aqui ficou mais bonito Retira o que eu disse Retira o que eu disse Meu Deus Grudou na minha mão Meu Deus do céu Isso aqui tá verde Gente Olha Não foi bem isso Que eu imaginei Pra fazer brigadeiro Beboezinho de Hawkins Olha isso Um verde de Chernobyl E um Coitado que Não sema Agora a gente vai pro O pior de tudo Que é Hora do check-free Hora de provar A receita E dizer se ela deu certo Ou não deu certo Enfim Eu vou chamar Esse aqui de Chernobyl Esse aqui é o verde Foca aqui O Chernobyl E esse aqui Dá um nome pra ele amor O que tu acha Que esse aqui tem Peppa Pig Sei lá Depois do acidente Então Chernobyl E Vamos nesse Chernobyl Que já tá caindo Que tá falando Me calma Me mate Vamos lá Foca aqui Delícia Vou dizer pra vocês Que não tá ruim Porém Não tá ruim Porém não tá bom Tá comível Não tá tipo aquela coisa Tipo estragada Tá bom Vou até cá Enfim A gente vai finalizar Com a Peppa Pig Vamos provar aqui Na mão Esse aqui ficou bom Ficou bom Ficou Ficou Prova aí pra te ver Com coco Enfim Peppa Pig Ficou bom Ficou uma merda Mas fica bom Eu vou dar pro moço Prova Porque esse aqui tá bom mesmo Não é trollagem Daí prova aí É pra te ver É pra te ver É pra te ver Enfim gente Esse foi o Chernobyl É pra te ver Pera aí Enfim pessoal Eu tenho que dizer Que não façam isso Em casa Usem o Rocks Pra qualquer coisa Menos que eu fazer Beijinho Que vocês vão Sucesso Bebam Rocks É a melhor coisa Que vocês podem fazer Ou fazer as batidas loucas Que eu fiz Beleza Então era isso Deixa muito like Se inscreve no canal Pede mais valor Aqui nas receitas Não esquece Ela gostou muito Do birthday cake Então dá um birthday cake Pra ela Então é nóis Deixa muito like Valeu Falou E fui